A gente vai falar de Petrobras também, muitos assuntos relacionados a Petrobras, né? Muda a todo momento, a gente está trazendo alguma novidade. Agora, quem falou a respeito disso foi o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele disse que não tem divergência com Lula, depois que as lideranças do PT revelaram insatisfação em relação aos indicados para o conselho da Petrobras. Ele disse o seguinte, eu só não estou mais entrosado com Lula do que a Janja. Foi o que ele disse para o Jornal Globo. A lista de oito indicados foi atacada publicamente por petistas. Glaze Hoffman criticou Silveira por ter escolhido nomes indicados pelo Centrão para o conselho da Petrobras. O ministro disse que todos os nomes foram decididos em comum acordo, numa reunião com a presença de Lula, também dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, além do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. O ministro Paulo Pimenta da SECOM também tentou amenizar o embate, afirmando que Silveira tem total respaldo do presidente Lula. Bom, a gente tem visto aí a situação com a Petrobras também começando a tomar uns contornos mais de crítica. Ontem Lula foi bastante crítico em relação ao lucro da Petrobras, que ele disse que era um lucro absurdo. O ministro tem criticado muito a relação da Petrobras com o acionista. Agora tem essa história também do ministro de Minas e Energia, que abafou dizendo que está tudo bem, a gente se dá super bem, estamos super entrosados. Está entrosado mesmo, Tales? Desculpe. Imagina, bem na hora de dar a resposta, vem aquela coceira na garganta. Inimiga do ao vivo. O caso é o seguinte, de fato, o ministro está falando a verdade. Ele está, todas essas escolhas para Petrobras foram discutidas com o presidente Lula, com o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, e o Pimenta, que é o secretário de Comunicação, o ministro da Comunicação, já disse publicamente isso. Não vai ser mudado nenhum dos diretores da Petrobras escolhidos pelo ministro das Minas e Energia. E esse ministro, vale lembrar, foi relator da PEC da Transição no Congresso. Ele foi indicado para o cargo pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então, ali está tudo blindado. Não vai ter nenhuma modificação e o PT vai perder essa disputa. É uma disputa que o PT vai perder. É bom e é ruim. É bom porque não é bom que o PT ganhe todas as disputas no governo. E a Gleisi já está arrumando uma outra disputa. E tem essa daí com o ministro das Minas e Energia. Então, se o PT ganhar todas as disputas no governo, a base do Lula vai se esfarelar. Então, essa é uma luta, é uma disputa que o PT vai perder. Está na cara. Por outro lado, em que medida deveria ou não, esses diretores indicados são ruins ou não são, deveriam ou não ser alterados? É uma discussão. O que o PT defende é que deveriam ser diretores mais ligados ao presidente Lula e à esquerda. O que o ministro está defendendo são diretores mais ligados ao pensamento liberal. Não são propriamente com a ideologia do centrão. Eles são mais liberais. Então, é uma questão que eu acho que o ministro está falando a verdade. Ele não fez isso sozinho e o PT vai perder essa batalha contra o Ministério das Minas e Energia, dessa indicação dos diretores da Petrobras. Não vejo aí nenhuma chance de o PT ganhar essa batalha, embora veja a chance da Gleisi ganhar a batalha contra o ministro lá, Juscelino Filho. Aí também é mais fácil, né, Thales? O Juscelino Filho já está andando na corda bamba, né? Agora com o ministro de Minas e Energia, acho que vai ser mais difícil.